Oi filho, fala rápido que a mãe tá com as coisas no fogão. Então mãe, o negócio é o seguinte, a gente só tem até amanhã pra garantir a minha viagem. É, eu vi lá no Face. Então mãe, e agora não dá mais pra eu provar nada, mudar nada, mostrar alguma coisa. E o Luiz, ele já fechou? Ah, não sei mãe, eu não sou filho da mãe dele. Como é que é, Saulo de Cris? Ué, você que fala que eu não sou filho da mãe dos outros. Ah, e todo mundo fechou? Todo mundo? Você também não é mãe de todo mundo. Eu devo ter me esquecido disso, né? É mãe, você só me esquece a cabeça porque tá grudada. Moleque, você toma tenência. É mãe, um dia eu vou ter filhos, igual você. Ah é? E o que você vai fazer diferente, Saulo? O que eu vou fazer diferente? Eu serei justo. Ah, então eu não sou justa. Não. Olha minha irmã, só porque fez 15 anos, teve festão, teve vestidão, teve convitão. E eu? É tudo eu nesta casa. Vocês só vão dar valor no dia que eu sumir. Saulo. Mãe, falando sério, eu sei que eu não fui sempre um filho perfeito, mas eu tô mudando, você viu. Eu tô lavando as panelas tudo, eu tô pegando cocô de cachorro na rua e eu nem tenho cachorro. Eu até melhorei minhas notas. Confia em mim. Não confia não, mãe! Cala a boca, eu sou... Saulo. Olha, filho, você realmente tá mudando. Mas eu preciso te falar uma coisa. A mamãe já fechou a sua viagem faz tempo, tchutchuquinho da mamãe. Coisa mais bonita de Cristina. Olha aqui, olha. Olha o que eu tenho pra você. Mentira. Mentira, mãe! Mentira! Mentira, 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 mentira. Mãe, nossa, obrigado. Você é a melhor mãe do mundo, mãe. Eu te amo tanto. Você é a melhor mãe. Eu te amo pra sempre. Mãe, você... Ai, mãe. Ó, e é sério. Você não vai se arrepender. Eu prometo que você não vai se arrepender. Mãe, nossa, eu não acredito. Eu preciso contar pra galera. Eu te amo. Você é a melhor. Você é a melhor. Fechou! Fechou! Fechou!